Skin de Mandrake! Você já deve ter visto uma galera que usa esse estilo de roupas, principalmente no Good Heaven. Sério, esse estilo é muito a cara do Brasil! E se eu te falar que eu encontrei um jeito de criar esse skin de Mandrake 100% gratuita? Então hoje eu vou estar te ensinando como se tornar o Mandrake de graça aqui no Roblox. Então pessoal, primeiramente eu decidi criar uma nova conta no Roblox para mostrar para vocês que mesmo com uma conta nova você consegue estar fazendo esse personagem. E se você quer aprender como conquistar o Roblox, é só você vir no meu perfil e clicar neste link. Beleza pessoal, estamos realmente aqui do zero com a minha linda baconzinha e zero Roblox. Vamos em primeiro na parte de personalização e eu quero realmente zerar ela inteira. Então a primeira coisa que eu quero fazer é tirar todos os acessórios dela. Então bora lá! Prontinho, agora ela está 100% zerada. E bora lá começar a pegar todos os acessórios. Eu vou começar primeiramente pelos óculos de Mandrake, que é a parte mais importante. O mapa é o Roblox na Pogo Stake. Esse mapa daqui, vou deixar todos os jogos na descrição do vídeo. Então pessoal, aqui vocês conseguem ver que você pode estar ganhando esse óclizito daqui. Eu acho ele muito top. E pessoal, ele precisa de estar zerando aqui esse óbio para a gente ter a sorte de pegar esse óculos. Lembrando, não necessariamente você finalizar o óbio e você vai ganhar o óculos. Você tem essa possibilidade e essa probabilidade. Eu acho que vale bastante a pena porque esse óculos vai ficar bem da hora como óculos de Mandrake. Então pessoal, basicamente você vai ter que finalizar o óbio. E se vocês veem, vocês vão estar nesse negocinho aqui que eles falam que é o Pogo, que eu não sei como falar isso, tá? Mas esse negocinho aí a gente fica pulando e a gente tem que tentar passar os desafios com ele. Só que vai ter algumas partes, pessoal, por exemplo, ali na frente, que se a gente pular muito alto, pode ser que a gente bata ali e acaba... Então o que eles têm? Eles têm essa partezinha aqui da altura do salto, que você consegue ficar bem alto ou bem baixo. Por exemplo, nessa parte daqui eu vou ter que pular um pouquinho mais baixo para eu não cair. E pronto, agora eu posso já deixar bem altão. Eu prefiro deixar não no máximo de alto, mas um pouquinho mais alto para ir mais rápido. E aí a gente vai ter que finalizar esse óbiozinho daqui. E outra coisa também, pessoal, que tem a parte aqui, olha, da roletinha, que você pode estar rodando, tá bom? E aí, ó, vamos estar rodando para ver o que a gente pode estar ganhando ali de prêmio. A gente ganhou mais três saltos, que eu não sei exatamente o que isso aí significa. Então bora lá finalizar esse óbio. E quando eu vou dar esse óbio, coloque aí nos comentários a palavra. Gato, que todo mundo que comentar essa palavra, eu vou estar dando um coraçãozinho. Beleza, pessoal? Estou finalizando aqui, finalmente. Calma aí, que eu não quero cair agora. Ok, pulei para cá. E pronto, sério, gente. Demorou um tempinho, eu não sei quanto tempo, acho que eu demorei aqui, ó, meia horinha. Não é tão demorado e ia ter que ir bem tranquilo. Tá, vamos ter que esperar aqui, olha, seis minutos para poder estar abrindo e ver qual que vai ser o nosso prêmio. Como eu disse, nem sempre a gente vai conseguir pegar o óculos, mas tem uma possibilidade de a gente conseguir pegar o óculos. Então, pessoal, vai estar zerando agora. Vamos colocar para abrir e vamos ver o que a gente ganhou. Não, a gente precisa estar se juntando ao grupo, eu esqueci dessa parte. Então, pessoal, para você pegar o item, você precisa ver aqui no jogo, tá? E tá deixando o seu likezinho. E também tá seguindo o grupo. Você, para seguir o grupo, vai entrar aqui, ó, no Awesome Club. Ele já te joga direto para o jogo, então você vai colocar entrar em grupo, esperar carregar e pronto. E, bom, gente, eu ganhei aqui algum prêmio, mas eu não sei exatamente o que foi. É, pessoal, eu acho que eu não ganhei o item, então você tem que esperar aqui mais seis minutos para poder estar abrindo de novo, tá, pessoal? Então é só fazer uma vez o lobby e depois é só você ficar esperando, ficar abrindo esse negócio aqui até você conseguir coletar o seu óculos. Então, pessoal, apareceu para eu pegar o item, eu fiquei aqui, acho que eu tentei umas três, quatro vezes e já consegui estar pegando o item. Tudo que você tem que fazer é clicar nesse botão para estar coletando e ok. Não demorou muito, gente, eu achei que ia demorar muito mais, mas foi até que rápido. O mapa é o festa de lançamento da QSI, esse daqui, pessoal. Pessoal, eu entrei aqui dentro do mapa, inclusive, olha só, já que top que você ficou com óculos, imagina o look completo. Mas, enfim, a gente precisa vir aqui, pessoal, nessa parte do elevador, igual onde está o menininho dando tchau aí. A gente vai entrar aqui, a gente vai ser teletransportado para a outra parte do mapa, que vai começar a carregar bem aqui. Tudo que a gente vai fazer é esperar alguns segundinhos e pronto, vai aparecer esse bandage com item grátis, pessoal. Então, pessoal, vamos começar aqui a montar nossa personagem. Para isso, vamos vir na parte do mercado e aqui a gente vai vir na opção de personagem. Pessoal, essa parte é importante porque é a parte que a gente vai estar escolhendo o cabelo que a gente vai colocar na nossa personagem. Inclusive, pessoal, eu vou estar deixando também para vocês o link do último vídeo que eu fiz aqui no canal. Lá eu ensino vários cabelos super top para vocês estarem fazendo aí no Roblox. Então, quem quiser pegar outros cabelos sem ser esses daqui, vocês podem. Mas caso você queira pegar os cabelos mais rápido, você pode usar a técnica que eu vou ensinar agora, tá bom? Você vai clicar nesses três tracinhos, vai vir na opção da faixa de preço e vai mudar aqui em 0 e 0. Depois, você vai colocar em menor ou maior preço, bem aqui, e colocar em aplicar. Assim, fica tudo filtradinho com todos os personagens. E como vocês podem perceber, cada personagem tem um cabelo diferenciado, olha. Tem cabelo rosa, loiro, tem de todas as cores. E aí, basta você escolher qual cabelo você gostou mais para usar na sua personagem. Eu vou mostrar os que eu mais gosto. Esse daqui é um cabelo que eu gosto bastante feminino. E outro cabelo feminino que eu gosto muito é da Lily também, que é bem bonitinho. Então, vão ser os dois cabelos que eu vou pegar para testar qual que fica mais legal. Para você pegar, é só você clicar na personagem que você quer, no caso, eu peguei a Lily, e colocar nesse botão verde de grátis. Depois, é só clicar na opção de obter. E pronto, compra realizada. E o próximo cabelo que eu vou pegar é da Lynn, que é esse cabelo aqui também bem legal. É só colocar em grátis e colocar em obter. Esperar alguns segundos e pronto. Agora, eu vou começar aqui na parte da personalização. E vamos agora para a nossa blusinha. No seu navegador, pessoal, vocês vão vir aqui e vão pesquisar pelo site do Roblox. Então, pessoal, depois que você logar a sua conta do Roblox, bem aqui no seu site, você vai clicar na opção de criar. Vai carregar essa parte, que é a parte da criação. E você vai vir na opção dos painéis, que é essa opçãozinha daqui. Vai carregar essa página e a gente vai vir na opção de itens para avatar. Aqui, vamos clicar em clássicos. E depois, vamos clicar em fazer upload. E vamos fazer o upload da imagem que a gente pegou. Vou deixar essa camiseta disponível para vocês, tá bom? Então, é só você clicar na opção de abrir. Ela já vai estar bem aqui. E você pode pôr o nome que quiser. E você pode pôr a descrição também que você quiser. Depois, é só colocar em fazer upload bem aqui embaixo. E vai carregar sua camiseta. Depois disso, a gente vai estar podendo voltar lá para o nosso Roblox. Voltei aqui para o meu Roblox. E agora, a gente vai poder, pessoal, estar editando a nossa personagem. Vindo na opção de roupas. Vamos vir na opção de camisetas clássicas. E estar selecionando a nossa camiseta que a gente acabou de criar. Como eu disse, pessoal, eu vou estar deixando essa opção de camiseta lá no meu Discord. Para quem quiser estar baixando. Depois que a gente colocar a camiseta, a gente precisa estar mudando essa cor. Porque, obviamente, não faz sentido nenhum, né? Então, você pode escolher aqui na parte de corpos e cabeças. Na opção de pele. O tipo que você preferir. Você vai vir aqui na opção de mais, tá? Vai ter aqui avançado. Colocar em tronco. E você pode deixar ou ela preta ou ela vermelha. Eu acho que preta fica melhor do que vermelha, tá? Olha só. E agora, a gente vai vir aqui na opção de roupas. E vamos vir aqui na opção de calças clássicas. E vamos colocar os shorts que a gente pegou. Olhem só. Ela já está começando a formar, ter forma. Você pode também usar esses shorts. Mas eu acho que esse aqui fica muito mais bonitinho. Se você quiser usar algum casaquinho e tudo mais, você também pode. Se por acaso você não sabe como pegar algum casaquinho, você pode vir na opção de mercado. E vir na opção de roupas. Aqui já vão aparecer várias camisetinhas que você pode pegar. Fica bem legal também, mas eu acho que acaba perdendo, né? Aquele negócio da camisetinha ali por baixo. Eu acho que fica muito mais bonitinho só deixar com a camiseta. Você até pode comprar uma dessa, olha. Eu acho que é até legal a gente comprar uma dessa daqui. Porque ela fica até mais natural, né? Com a manguinha. Então, você compra a camiseta de motoqueiro azul. Essa camiseta bem aqui. Só clicar na opção de grátis. Eu vou colocar em usar item após a compra. E depois em obter. Que ela já vai estar com essa camisetinha aqui. Eu acho que fica até mais legal, pessoal. Voltando na parte de personalização. A gente agora vai para o cabelo que a gente já comprou. Vindo aqui na opção de cabelos. Você põe o cabelo que você preferir, né? Mas eu acho que isso aqui vai ficar bem legal. Olhem só como ela já está tendo forma. Para a opção dos rostos. Eu vou vir em rostos clássicos. E vou estar deixando esse básico aqui mesmo. Mas se você vir em mercado. Você também pode comprar outros rostos aqui na parte de personagens. Sim, pessoal. Você pode pegar algum desses personagens que tem rostinho diferente. Tipo essa daqui, ó. Que é até com um rostinho bem bonitinho. Vamos agora para a opção do acessório. E vamos estar colocando aqui na opção de rosto. O coisa que a gente acabou de pegar. Olhem só como ela já está ficando muito top, gente. Eu estou gostando bastante da nossa mandraquizinha. O mapa é o RB Battle. Esse mapa daqui. Assim que você entrar no mapa, pessoal. Primeiramente, olhem só como eu estou muito top. Estou bem mandraquinha. Você vai clicar aqui, olha. Para estar pausando, tá? Porque se você não clicar aqui em pause. Você não vai conseguir pegar o item, tá? Mas, enfim, assim que você entrar no mapa, você vai vir aqui, ó, nessa direção. Vindo aqui, você vai seguir até o final. Pode ir rolando para ir mais rápido. E vai parar nesse círculo e clicar em interagir. Aqui, pessoal, vai abrir uma tela. Onde vai aparecer para você estar clicando em reivindicação. Você vai clicar aqui. E vai esperar alguns segundos para aparecer o emblema. E pronto, já pegamos o item. E agora, vendo a parte de acessórios. E depois, na parte da cintura, a gente consegue estar colocando esse espadinho. Que eu acho que dá um charmezinho da hora ali para a nossa personagem. E você pode colocar mais acessórios se vocês quiserem. Então, pessoal, esse foi o resultado final da nossa mandraquinha. Eu estou apaixonada por esse lookzinho. Vai falar que não ficou super fofo. E se vocês também querem uma versão masculina, eu posso fazer. Porque, sério, eu tenho uma ideia muito top para a versão mandraque, só que masculina. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 E tchau, tchau.